Hoje vamos aprender a gerar mais lucro e mais fluxo de caixa. Eu gosto particularmente desta área porque eu gosto de ver a colheita da sementeira. E é nos lucros e nos fluxos de caixa, de uma forma obviamente simplista, é nos resultados financeiros da minha empresa, que eu testo se estou a fazer todas as outras coisas bem que é preciso fazer. Que eu teste se estou a ser um bom líder, que eu teste se tenho uma boa estrutura, que eu teste se tenho uma boa estratégia, que eu teste se tenho umas boas vendas, que eu teste se tenho um bom marketing, se sei planear, se sei olhar para resultados. É nesta altura que nós testamos a qualidade do nosso trabalho, porque os números não são mais do que a qualidade do nosso trabalho. Os números do nosso negócio, as demonstrações financeiras, fazem por nós o mesmo que um marcador faz num evento esportivo. No final do dia vê-se quem é que ganhou o jogo, vê-se quem é que ganhou o campeonato. É nas demonstrações financeiras que se vê se você vai ser um empresário ganhador, um empresário campeão ou se vai ser o derrotado. Então, nós temos que aprender a vender mais e a fazer um melhor marketing. Agora vamos concentrar-nos em ser mais eficientes e mais efetivos na produção de lucro e de fluxo de caixa. Então, vamos começar com o lucro. Eu tenho que assegurar que as minhas vendas se transformam num lucro. É muito importante. Porquê? Porque o lucro é a razão de existir do negócio. O lucro é a diferença entre aquilo que eu vendo e o custo que eu tenho de conseguir vender isso. Ou seja, a diferença entre uma coisa e outra gera uma determinada margem, que é o meu lucro. Esse lucro é a razão conceptual, teórica de existência da minha empresa. A diferença entre o valor das minhas vendas e o valor que me custa fazer essas mesmas vendas. Então, nós temos essencialmente duas ferramentas principais para aumentar o lucro de uma empresa. E é simples de perceber quais são. A primeira dessas ferramentas são os meus custos. É o tal custo de gerar as nossas vendas. E a segunda ferramenta que eu tenho, a segunda alavanca principal que eu tenho, é aumentar as minhas vendas. Ou se vocês preferirem, as minhas receitas. Mas aqui estamos a falar essencialmente da mesma coisa. Cada uma destas duas alavancas desdobra-se num outro número de alavancas. Por exemplo, a alavanca das vendas, tradicionalmente, desdobra-se em duas outras alavancas. Prestação de serviços e vendas de mercadorias. E a minha alavanca dos custos desdobra-se essencialmente, e de uma forma principal, costumo eu dizer que em seis alavancas e meia. Em rigor, são seis e eu gosto de adicionar aqui mais meia, que na realidade e contabilisticamente está distribuída por todas as outras. Então, como é que eu faço para aumentar os lucros da minha empresa? Ou reduzo os custos ou aumento os proveitos, ou aumento as vendas. Só tenho estas duas hipóteses. Ou reduzo os meus custos ou aumento os meus proveitos. Aumentar os meus proveitos tem muito mais potencial. Não há limite para o aumento que eu consiga dar nos meus proveitos. Então, o potencial aqui é muito maior. Muito maior mesmo. Mas, aumentar os proveitos é uma coisa que tradicionalmente leva mais tempo. Para aumentar os proveitos eu tenho que fazer o meu marketing. Para aumentar os proveitos eu tenho que estruturar o meu processo de vendas. Para aumentar os proveitos, às vezes eu preciso de comprar mais mercadoria. Outras vezes eu preciso de contratar mais pessoas. Outras vezes eu preciso de um orçamento maior. Outras vezes eu preciso de outra fábrica. Ou seja, aumentar os proveitos é tradicionalmente um processo com um ciclo relativamente longo. posso fazer uma campanha de marketing digital, posso montar um website, posso fazer umas brochuras. Mas os resultados dessas coisas tendem a tardar alguma coisa no tempo. Do lado dos custos eu consigo ser muito mais imediato. Consigo ser muito mais objetivo. Porque eu, grande parte dos custos, quase todos, eu consigo cortá-los na hora. Então, eu do lado dos custos tenho menos potencial de intervenção, mas tenho um potencial muito mais objetivo e muito mais imediato. Em rigor, é mais fácil eu aumentar os meus lucros reduzindo custos do que aumentar os meus lucros aumentando as vendas. É mais fácil, mas eu tenho mais potencial aumentando as vendas. Então, em rigor, o que é que eu quero? Eu quero os dois. Se eu tenho duas alavancas, eu vou usar as duas alavancas. Então, qual é a grande procura que nós temos que fazer? Como é que eu aumento as vendas numa proporção maior do que aumento os custos? Como é que eu aumento uma das alavancas numa proporção maior do que a segunda das alavancas? Então, eu até defendo, e agora sendo mais prático, que antes otimizamos e depois estimulamos as vendas. Vamos antes otimizar os custos e depois estimular as vendas. Então, para otimizar os custos e dar-vos uma ideia simples, tende a ser mais fácil aumentar o lucro do que as vendas e ainda mais fácil aumentar o fluxo de gasto do que o lucro. Assim que eu entenda as ferramentas que tenho para atuar sobre isso imediatamente. E, em rigor, no final do dia, o que vai contar é o fluxo de caixa. Nomeadamente, o fluxo de caixa operacional. Aquele que nasce do meu modelo de negócio, do meu modelo económico, o fluxo de caixa das minhas vendas. Não aquele de alienação do meu património, não aquele do meu financiamento. Aquele que vai contar para o valor da minha empresa é o fluxo de caixa operacional. Então, quando eu prometo 20% de vendas, 30% de lucro, 40% de fluxo de caixa, é exatamente porque nós sabemos que é mais fácil ir ao fluxo de caixa, ao lucro, e só depois, de alguma forma, às vendas. Então, seis ferramentas para atuar sobre a alavanca dos custos. Vamos para as mais clássicas, mais tradicionais, as mais operacionais, numa primeira fase. A primeira classe de custos que eu vou enunciar aqui é o custo das minhas mercadorias. São as coisas que eu compro para depois vender. Então, um dos custos que eu tenho é aquilo que eu compro para depois vender. Então, esta é a primeira coisa que eu vou tentar otimizar. Será que eu consigo comprar mais barato? Será que eu consigo comprar com desconto? Será que eu consigo negociar com o melhor fornecedor? É a primeira coisa que eu vou procurar fazer. A segunda coisa que eu vou procurar fazer é otimizar os meus custos de fornecimentos e serviços externos. De tudo o que terceirizamos numa empresa. Na contabilidade, em Portugal, chamamos de fornecimento e serviço externo. Ou seja, o meu marketing, a minha contabilidade, as rendas que eu pago, a eletricidade, a água, o gás, se houver. Ou seja, tudo o que é terceirizado numa empresa é a segunda classe de custos que vamos ter aqui. Esta costuma ter enorme potencial de redução. Nos FSE é onde, provavelmente, o potencial de redução é mais barato. Até porque a tal meia alavanca de que eu vou falar no final, normalmente é uma alavanca que está essencialmente diluída aqui nos FSE. A terceira alavanca que eu tenho é o pessoal, ou seja, os meus colaboradores. E, portanto, eu não estou aqui a sugerir que vocês despeçam pessoas, mas estou a sugerir que nós temos que garantir que todas as pessoas que estão na folha de salários da empresa estão a ter, de facto, um impacto positivo nos resultados da empresa. Nas vendas, nos lucros e no fluxo de caixa. Oh Paulo, e se a pessoa tiver uma função puramente administrativa, se for uma secretária, se for um empregado de armazém, se for alguém da linha de produção, também tem que ter impacto nas vendas? É óbvio que sim. Se essa pessoa não estiver a ter um impacto nas vendas, é porque é um custo que a empresa não precisa. Então, todos os meus colaboradores, ou diretamente, ou indiretamente, tratando de tarefas que libertam os outros para vender mais ou melhor, vão ter, têm de ter, um impacto nas vendas. Então, eu tenho que assegurar que a minha empresa também é magra do ponto de vista do pessoal, que eu não tenho mais pessoal do que preciso para aparecer com os resultados que estou a aparecer. Depois, vamos entrar nas despesas não operacionais. Vamos ter, em primeiro lugar, as amortizações. E o que são as amortizações? De cada vez que eu compro imobilizado para a minha empresa, se eu comprar um computador, se eu comprar um carro, e se a minha empresa não tiver como negócio a venda de computadores ou a venda de carros, aquilo que acontece é que o Estado permite que, o sistema fiscal, que eu contabilize a desvalorização desse ativo que eu precisei de comprar para funcionar a minha empresa, como se fosse um custo na empresa. Se eu comprar uma máquina para a minha fábrica, todas essas coisas podem ser amortizadas. É uma figura contabilística. O Estado admite que a utilização desse ativo, desse imobilizado, desvalorizou com o tempo, desvalorizou o ativo com o tempo e permite-me contabilizar isto como um custo. Então, outro dos custos que eu tenho na minha empresa é o custo das amortizações. Temos um outro custo, que é o custo financeiro, os custos financeiros na empresa. O que é que são os custos financeiros? São os juros que eu pago pelo dinheiro que me emprestaram. Atenção que o custo financeiro é apenas o juro, porque é o preço do dinheiro. Não é o valor da prestação que eu pago pelo empréstimo. O valor da prestação não é um custo financeiro. O que é um custo financeiro é apenas o juro sobre esta prestação. Nós sabemos que os juros de empréstimos às empresas são sempre relativamente elevados, mais elevados que tradicionalmente, tradicionalmente que muitas vezes os particulares conseguem, e principalmente no Brasil. Para quem está a ouvir-me no Brasil, onde os juros são muito mais altos do que aqui na Europa, muita atenção, porque os custos financeiros tendem a assumir um peso demasiado relevante na estrutura de custos da empresa. Depois temos os impostos. É a sexta classe de custos principal. Portanto, é aquilo que eu tenho que pagar ao Estado para estar em atividade. E, em rigor, para nós, de alguma forma, conseguirmos baixar os custos, nós temos que ir linha a linha, perguntar como é que eu consigo baixar cada um destes custos. E qual é a melhor pergunta que eu posso fazer a cada linha de custos? A cada linha de custos. Até podem ir ao balancete da empresa se quiserem ver todas as linhas de custos com os fornecedores. Que é ir linha a linha e fazer uma pergunta muito simples. Este custo ajuda-me a reter clientes ou a atrair clientes novos? E sempre que a resposta for não, esse custo é para iluminar. O que eu acabei de dizer agora é absolutamente crítico. Todos os custos da sua empresa têm que responder a uma de duas necessidades. Ou reter clientes ou atrair clientes novos. Se qualquer um dos seus custos não está a servir ou para reter clientes ou para atrair clientes novos, então é um custo que não consegue econômica e racionalmente justificar na sua empresa. Se não lhe traz clientes nem ajuda a reter os clientes atuais, deixe-me que lhe diga, esse é um custo do seu ego. É uma coisa de que não precisa na empresa, é uma coisa que você quer. E é aqui que tem que começar a iluminar estes custos. Normalmente, nos FSE, normalmente, é onde temos um potencial maior, porque é onde nós colocamos todas as despesas que não precisavam de lá estar, mas às vezes não estamos a negociar bem as nossas mercadorias, às vezes não estamos a procurar o melhor fornecedor ou o melhor fornecedor em termos de relação qualidade-preço, ou não estamos a negociar bem com este fornecedor. Outras vezes, e acontece muito nas PME, é temos pessoal a mais, ou seja, às vezes com menos 10% ou 20% ou 30% do pessoal conseguíamos produzir exatamente o mesmo e eu não estou a insinuar que deve despedir pessoas ou que mandá-las embora, estou a insinuar que tem que ser altamente criterioso a cada contratação, e aí não estou a insinuar, estou a afirmar, garantindo que cada uma das suas concentrações, contratações, está a ter um impacto no seu lucro. Porque se não tiver um impacto positivo no seu lucro, quer dizer que a sua estrutura na sua empresa não está a saber aproveitar o recurso que você trouxe. Significa que você aumentou os seus custos e que o seu break-even se moveu na direção errada. Ou seja, aumentou os seus custos, mas não aumentou as suas receitas numa proporção igual ou maior do que esses mesmos custos. Então, muita atenção para não ter gente a mais do que precisa na empresa. Porque, até porque se eu tenho gente a mais do que preciso, eu corro o risco de pôr todos os postos de trabalho em causa porque fui pouco criterioso em alguma ou algumas das minhas contratações. Nas amortizações, pode fazer também algum trabalho de tentativa de otimização, nomeadamente não estar a comprar ativos de que não precisa para gerar vendas e acontece muitas vezes nas empresas. Compramos ativos para satisfazer o nosso ego. Aliás, é onde se revela mais o ego é exatamente na compra de ativos. Às vezes, até ativos de uso pessoal do empresário, mas que são colocados por motivos fiscais na empresa e que servem muito mais para massajar o seu ego do que propriamente para a empresa ter resultados. Obviamente que os custos financeiros têm que ter muitíssimo cuidado. Não seja ligeiro na gestão dos custos financeiros, não seja ligeiro na questão dos juros, seja conservador em relação à dívida, porque se não houver dívida há muito menos risco, se não houver dívida não há falência e acima de tudo tenha muita atenção ao preço da dívida. Muitas vezes vemos os custos financeiros representar um percentual importante das vendas. Já vi casos até de mais de 10% e no Brasil então é muito mais grave, de mais de 10% do valor das vendas estar refletido em custos financeiros. E eu lembro, custos financeiros é só um juro, nem sequer é o valor da prestação. Há empresas que se habituam a viver com isso no dia-a-dia como se fosse uma renda. Em Portugal temos o caso das contas calcionadas em que muitas vezes estão descascadas até ao limite de crédito e o empresário habituou-se a viver com aquele valor do juro a cair na conta todos os meses como se fosse parte dos seus custos fixos. Hoje um bocadinho menos do que era há 10 anos atrás mas continua a acontecer. E depois obviamente que há alguma otimização de impostos que pode procurar pode trabalhar isso com o seu contabilista em alguns casos pode procurar um fiscalista muita atenção eu não estou a falar-lhe de fugir aos impostos eu não estou a falar-lhe de ser menos do que leal nem de ser absolutamente rigoroso mas há muitas vezes formas de otimizarmos a nossa carga fiscal se nós entendermos bem. Também não estou a falar-lhe de ir gastar dinheiro em coisas que não precisa para pagar menos impostos. Essa costuma ser uma das decisões mais erradas dos empresários porque aumentam os custos para baixar o lucro para baixar os impostos e não é isso que quer. Quer pagar o máximo de impostos possível mas nunca mais daquilo que é obrigado. Qual é o tal meio o tal a meia alavanca que falta aqui? A meia alavanca que falta aqui são exatamente os custos da vida pessoal do empresário que muitas vezes estão a ser imputados à empresa. Então muita atenção com isso isto muitas vezes nota-se aqui nos FSEs muitas vezes nota-se aqui nas amortizações às vezes até nos custos financeiros ou seja o fulano comprou um bom carro com dívida contraída em nome da empresa mas no fundo o carro é para uso particular e às vezes até algum empregado que o serve a ele lá em casa está na folha de salários da empresa. Então cuidado com isso porque se eu descontrolo estes custos eu estou a esmagar as margens de lucro da minha empresa e estou a limitar a capacidade da minha empresa gerando um lucro transformado em fluxo de caixa e de reinvestir esse fluxo de caixa nas vendas futuras fazendo crescer essas vendas. Então o meu objetivo qual é? Reduzir estes custos o mais que eu for capaz até ao limite de eu começar a perder vendas. Muito importante o que eu disse agora eu quero reduzir os custos o mais que eu for capaz até ao limite de eu começar a perder vendas. Então em rigor o que é que eu quero? Cortar tudo quanto é gordura mas não cortar com nada do que é músculo eu quero cortar todos os custos que não tenham impacto nas minhas vendas. A partir do momento em que eu começo a ter impacto nas vendas já são custos que eu não quero que eu não quero cortar. Então temos aqui estas seis ferramentas e meia e lembre-se que a pergunta é eliminar este custo faz-me perder algum dos meus clientes ou deixar de atrair algum cliente novo e se a resposta é sim se faz então este é um custo que precisa de manter. Se a resposta é não se eu eliminar este custo não perco nem capacidade de reter clientes nem capacidade de atrair clientes. Então esse custo está a mais. Como é que eu posso arrugar-me aqui à presunção de lhe criar uma expectativa de 30% mais lucros? Não é muito difícil porque se pensar comigo se a sua empresa tiver uma margem líquida de cerca de 10% que é uma margem muito vulgar em PMEs cerca de 10% líquido e de alguma maneira eu conseguir ajudá-lo a eliminar 3% dos seus custos ir à sua linha de custos e conseguir ajudá-lo a aumentar 3% e vou deixe-me partilhar consigo que é raro é raro a empresa onde não conseguimos eliminar pelo menos 3% aliás não me lembro da única normalmente nós conseguimos eliminar 4, 5% e tem casos onde conseguimos ajudar o empresário a eliminar até 10% dos custos sem prejudicar a sua qualidade de vida e sem prejudicar as vendas da sua empresa mas se eu conseguir ajudá-lo a eliminar apenas 3% dos custos apenas 3% e a sua margem for 10% o seu lucro acabou de subir em 30% passou de 10% para 13% acabou de subir em 30% então é assim que eu de alguma forma consigo ajudá-lo a aumentar os seus lucros em 30% no entanto se aumentar as suas vendas em 20% já precisa de aumentar menos os custos ou de diminuir desculpe menos os custos para conseguir os tais 30% nas vendas temos as tais outras duas que é a prestação de serviços e a venda de mercadorias então duas alavancas que em rigor se desdobram em 8.5% alavancas para fazer crescer os seus lucros duas uma delas que se desdobra em outras duas e outra delas que se desdobra em seis e eu tomo a liberdade para realçar aqui os gastos pessoais do empresário e da sua família criei aqui mais uma meia alavanca é não contabilística mas é consciencial se assim pudéssemos pudéssemos dizer tá se neste momento está a ter algumas ideias de alguns custos que podia controlar porquê que não escreve aí nos comentários vá escrevendo aí que custos é que eu podia eliminar será que eu podia eliminar algum será que há aqui algum FSE que eu podia reduzir em 3 ou 4% que eu conseguia negociar aqui as minhas mercadorias ou com este fornecedor ou com outro em mais 2 ou 3% será que eu consigo baixar a minha fatura de eletricidade será que eu consigo baixar a minha fatura da água não sei depende de si será que eu consigo otimizar o meu marketing não é gastar menos em marketing é otimizar é garantir que eu ganhe mais então tudo isto são perguntas que tem que começar a fazer a si próprio muito importante é fazer isto recorrentemente ao longo do tempo eu costumo dizer que cavar os centavos cavar os tostões dentro da empresa é verdade que é um trabalho chato é como arrumar uma garagem é como limpar uma garagem é como limpar o jardim é chato mas posso garantir-lhe uma coisa é rentável vale a pena e tal como um jardim e tal como uma garagem não pode estar muito tempo sem fazer isso verdade porque assim que arruma o jardim assim que arruma a garagem num instante começa-se a instalar outros outros resíduos começa a estar desarrumado começamos a arrumar lá outras coisas antigas e velhas e num instante está cheio de lixo outra vez verdade aqui é a mesma coisa eu tenho que limpar constantemente os custos e por isso é que é crítico que todos os meses receba a sua conta de exploração o seu demonstrativo de resultados como se diz no Brasil e tenha o cuidado de todos os meses ver onde podia ter gasto menos eu sei que é aborrecido eu sei que é chato eu sei que não é onde nós nos divertimos mais na gestão de uma empresa mas garanto-lhe uma coisa é aqui que ganha o dinheiro muitas vezes são 20 minutos 30 minutos por mês a olhar para o demonstrativo de resultados ou demonstração de resultados em Portugal e cavar os custos que podem ser eliminados andar à procura verdadeiramente dos tostões e centavos que eu consigo eliminar 1% aqui 2% ali 10% e no final do ano o impacto muitas vezes é francamente grande imagine que a sua empresa fatura um milhão que tem 900 mil de custos são 100 mil de lucro e imagine que nós conseguimos poupar nos seus custos 3% de 100 mil de lucro passa a 130 mil de lucro então isto pode representar 30 mil no final de um ano às vezes no final de um trimestre depende muito de quanto fatura a sua empresa mas que isto é rentável isso eu posso garantir-lhe mas depois temos outra coisa e esta coisa não é menos importante que é a noção do fluxo de caixa nomeadamente o fluxo de caixa operacional é que este meu lucro tem que se transformar num fluxo de caixa operacional o que é que isto significa? significa que o lucro é apenas uma teoria é uma teoria muito importante mas é apenas uma teoria fiquem tranquilos que eu explico já porque é que é uma teoria é uma teoria porque o lucro é um resultado documental se nós pudermos pôr a coisa desta forma ou seja nada disto que aqui está representa entradas e saídas de dinheiro tudo isto que aqui está representa documentos que são trocados o que é que são as minhas vendas? bom, as minhas vendas são as faturas que eu imito são documentos que eu imito as minhas vendas são faturas que eu imito o que é que são os meus custos? bom, são normalmente despesas que me são imputadas a mim mercadorias são faturas que me imitem a mim FSEs são faturas que me são emitidas a mim pessoal são os custos são os recibos de salário que eu tenho que pagar todos os meses é um documento que me é emitido a mim amortizações custos financeiros impostos tudo isto são trocas documentais são trocas teóricas porque eu posso ter recebido uma fatura e não a ter pago eu posso ter recebido os recibos de salários dos meus colaboradores e ter os salários atrasados eu não quero fazer isso mas posso tê-los atrasados então tudo isto são da mesma maneira que eu posso ter emitido uma fatura e não ter recebido o dinheiro isto para explicar o que? o lucro sendo uma figura altamente importante é uma figura teórica eu tenho que entender que o meu lucro precisa de ser transformado em fluxo de caixa fluxo de caixa operacional ó Paulo e o que é fluxo de caixa operacional? é dinheiro para pagar as minhas contas fluxo de caixa é o dinheiro que está na minha conta bancária e o operacional é aquele que tem origem nas minhas vendas porque eu posso ter dinheiro na minha conta bancária que foi emprestada à empresa posso ter dinheiro na minha conta bancária que é financiamento bancário e esse dinheiro não é operacional posso ter dinheiro na minha conta bancária que fui eu como acionista ou como sócio que coloquei lá portanto pode ser um suprimento pode ser o capital social esse dinheiro eu coloquei lá é dinheiro de financiamento ou posso ter dinheiro na minha conta bancária de eu ter vendido um qualquer ativo da minha empresa que não seja mercadoria é um fluxo de caixa das atividades de investimento e nenhum desses dois investimento ou financiamento atesta da saúde do meu negócio só o fluxo de caixa operacional o que nasce nas minhas vendas é que atesta da saúde do meu negócio então eu tenho que assegurar que o meu lucro se transforma no tal do fluxo de caixa operacional então o fluxo de caixa operacional o que é? é a diferença entre o dinheiro que entra das faturas que eu emito e o dinheiro que sai das faturas que me são emitidas a mim assim de uma forma simples desculpem mas é a diferença das entradas e saídas de dinheiro então o demonstrativo ou a demonstração de fluxo de caixa é o único mapa que está feito para me dizer a verdade este a conta de exploração onde eu tiro os custos e proveitos está feito para me dar uma teoria muito importante a teoria eu não posso viver sem esta teoria tá? é muito importante a teoria mas eu preciso de um mapa que me diga a verdade quanto dinheiro entrou quanto dinheiro saiu porquê? porque eu tenho que assegurar que esta teoria se transforma na prática lembrem-se de uma coisa nenhuma empresa fecha por falta de lucro vou dizer outra vez nenhuma empresa fecha por falta de lucro todas as empresas que quebram todas as empresas que fecham fecham por falta de verdade fluxo de caixa fecham porque acabou o dinheiro então eu tenho que assegurar que as faturas que eu emito e que as faturas que me são emitidas a mim se equilibram em termos de recebimentos e pagamentos e não apenas se equilibram mas que eu consiga tirar o máximo proveito do jogo entre as faturas emitidas e recebidas para aumentar a liquidez que consigo disponibilizar na minha conta bancária porque é com essa liquidez que eu pago contas não apenas pago estas contas todas como é esta liquidez que eu posso reinvestir no crescimento futuro da minha empresa em mais vendas mais lucros e mais fluxos de caixa obviamente que sempre através daqui então deixem-me mostrar-vos aquilo que nós podíamos chamar o ciclo de conversão do dinheiro em rigor nós em português chamamos o ciclo de caixa de uma empresa então o ciclo de caixa de uma empresa é medido em número de dias quantos dias quantos dias em média eu levo desde que compro uma matéria-prima ou uma mercadoria compro não é que a pago é que a compro até que recebo o dinheiro pela sua venda então este é o ciclo de caixa de uma empresa o ciclo de caixa de uma empresa tem três ou quatro outros ciclos dentro de si e é importante nós entendermos esses outros ciclos e todos eles medidos em número de dias porque é na otimização desses três quatro ciclos que eu vou conseguir reduzir o meu ciclo de caixa eu quero que o número de dias seja o menor que é possível porque quanto menor for o número de dias mais capacidade eu estou a ter de transformar o meu lucro em dinheiro ou seja eu não mexo no lucro mas do lucro que eu tiro eu consigo ter mais dinheiro na conta bancária é espremer o meu lucro para gerar dinheiro na conta bancária então nós vamos ter um primeiro ciclo que eu chamo o ciclo de vendas o ciclo de vendas e o que é o ciclo de vendas? o ciclo de vendas é o número de dias que eu levo desde que eu compro uma mercadoria ou uma matéria-prima até que eu vendo essa mercadoria ou essa matéria-prima depois vamos ter aqui outro ciclo que é o ciclo de entrega o que é o ciclo de entrega? o ciclo de entrega é o número de dias mais uma vez que eu levo desde que vendi um determinado produto até entregar esse produto este é o número de dias é o ciclo de entrega mas depois temos um ciclo de recebimento o que é o ciclo de recebimento? é o número de dias desde que eu entrego um determinado produto até que eu recebo o valor por esse produto mas eu disse que eram três ou quatro ciclos verdade? sim porque nas empresas transformadoras na indústria eu tenho aqui um ciclo de produção e inventário ou seja eu posso comprar uma matéria-prima eu transformo a matéria-prima e eu vendo a matéria-prima então o que é que nós queremos? como gestor financeiro da minha própria empresa como empresário o meu objetivo é reduzir o meu ciclo de caixa o que passa por pensar como é que eu posso ter um ciclo de vendas menor como é que eu posso ter um ciclo de produção menor como é que eu posso ter um ciclo de entrega menor e como é que eu posso ter um ciclo de recebimento menor se vocês quiserem que eu coloque isto por outras palavras e talvez de uma forma ainda mais simples às vezes é melhor explicar aqui o cenário total para depois sermos perfeitamente objetivos eu tenho em rigor cinco alavancas para acelerar o meu ciclo de caixa são cinco não tenho muito mais do que isto duas delas vimos-las no slide anterior o meu ciclo de caixa depende dos meus custos e dos meus proveitos estas duas vêm da demonstração de resultados tenho mais três alavancas que eu vou buscar ao balanço da minha empresa e por isso é que os empresários que não analisam as demonstrações financeiras aqui entre nós 97% dos empresários não têm controle sobre essas ferramentas se não têm controle sobre essas ferramentas porque não analisam as demonstrações financeiras também não conseguem garantir a transformação do lucro em fluxo de caixa que três ferramentas são essas primeira ferramenta prazos médios de pagamento ou seja quantos dias em média eu levo a pagar aos meus fornecedores quanto maior o número de dias eu levo a pagar aos meus fornecedores maior a minha capacidade de reduzir o ciclo de caixa e eu sei que vocês daí estão revoltados nesta altura estão a insultar-me nesta altura mas aqueles que estão revoltados e a insultar-me estão a matar o mensageiro não fui eu que organizei o universo em qualquer aula de finanças ou de contabilidade financeira o professor vos ensina isto não é uma recomendação de que vocês não cumpram com as vossas responsabilidades é a noção de que é uma das alavancas que eu tenho é uma delas e que eu não posso ignorar e há negócios então onde eu não tenho escolha eu não posso ignorar então é uma alavanca que eu tenho só que eu posso escolher a forma como eu uso então aquilo que eu recomendo é o que combinarem com o fornecedor cumpram escrupulosamente agora se eu se for indiferente do ponto de vista do negócio propriamente dito eu pagar a 30 dias a 30 dias ou pronto eu prefiro pagar a 30 dias se for indiferente do ponto de vista do negócio propriamente dito eu pagar a 45 do que a 15 eu pago a 45 porquê? porque eu não vou ignorar esta ferramenta esta alavanca agora oh Paulo mas eu tenho um restaurante e se eu pagar a pronto aos meus fornecedores eles trazem-me o melhor produto então aí já é uma escolha de negócio eu sei que estou a trocar capacidade de gerar fluxo de caixa pela qualidade do meu produto pelo melhor serviço ao cliente que vai ter um impacto nas vendas eu estou a trocar uma coisa pela outra oh Paulo mas eu tenho aqui um desconto de 10% se eu pagar a pronto ok mais uma vez é fazer o cálculo 10% pode ser interessante mas pode não ser interessante dependendo do meu modelo de negócio eu posso ser mais suave com a gestão dos prazos de pagamento ou menos suave com os prazos de pagamento há negócios onde 10% de desconto não justifica um pagamento a pronto porquê? porque a própria natureza do negócio o próprio modelo de negócio não me permite não usar os prazos médios de pagamento há muitos negócios onde eu não tenho outra escolha eu tenho que o fazer então muita atenção não me insultem não se zanguem comigo isto aprende-se nas universidades um prazo médio de pagamento mais largo aumenta a minha capacidade de gerar fluxo de caixa mas cumpram integralmente sempre o que combinarem com as pessoas tá? depois temos os prazos médios de recebimento oi, desculpem prazos médios de recebimento é o número de dias que eu levo a cobrar as minhas faturas se eu puder cobrar a pronto eu não cobro a 15 não cobro a 30 não cobro a 45 então é exatamente a ferramenta contrária à inicial é cobrar o mais cedo que for possível a terceira ferramenta são os prazos médios de inventário ou prazos médios de stock é quanto tempo o meu produto fica-se tocado o número de dias tudo isto é número de dias que o meu período ai que o meu produto fica-se tocado até que eu consiga vender então quanto menor o número de dias de pagamento desculpem enquanto maior o de pagamento menor o de recebimento menor o de inventário menor o meu ciclo de caixa maior a minha capacidade de transformar lucro em fluxo de caixa então em rigor é assim temos duas ferramentas para aumentar o lucro custos e proveitos a dos custos desmultiplica-se em seis alavancas contabilísticas mais meia alavanca que eu adicionei só para chamar a sua atenção a alavanca das vendas desmultiplica-se em duas outras alavancas prestação de serviços e venda de mercadorias e temos três alavancas adicionais para acelerar a capacidade de transformar o lucro em dinheiro é com este dinheiro que paga as suas contas esta parte do fluxo de caixa é aquela que a maior parte dos empresários dá a menos importância mas é absolutamente crítica porque é o que garante que eu tenho dinheiro para pagar as contas então deixe-me que seja claro em relação a isto vou repetir uma coisa que disse há pouco que é em primeiro lugar nenhuma empresa fecha por falta de vendas nem por falta de lucros as empresas fecham por falta de dinheiro para lhe mostrar a importância do fluxo de caixa mais ainda as suas vendas e os seus lucros futuros dependem da sua capacidade de gerar fluxo de caixa é com o seu fluxo de caixa que pode reinvestir no crescimento das suas vendas e dos seus lucros futuros mais ainda é com o fluxo de caixa que pode atrair os melhores colaboradores para trabalhar na sua equipa mais ainda é com o fluxo de caixa que pode atrair os melhores fornecedores para trabalharem consigo então o fluxo de caixa em rigor é o rei desta cena toda deste cenário todo tudo deve de alguma forma organizar-se numa empresa para gerar o fluxo de caixa isto significa que eu posso tratar mal as pessoas deste ganho de dinheiro não no início eu disse não são questões mutuamente exclusivas eu pessoalmente até acredito que quanto mais fluxo de caixa eu gerar melhores condições tenho para pagar as pessoas eu quando a minha empresa está mais saudável em termos de fluxo de caixa eu pago mais dinheiro aos meus colaboradores dou-lhes mais prémios porque os resultados vão ser superiores promovo-os mais vezes e consigo ser muito melhor líder de uma empresa quando estou a gerar fluxo de caixa do que consigo quando por alguma razão a minha empresa tem o fluxo de caixa estrangulado então sem complexos e sem preconceitos sim fluxo de caixa é rei mais uma vez estas eram assim as grandes noções de conteúdo que eu tinha para trazer para hoje Música 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 Tchau, tchau.